Bem-vindos ao canal. Veja nesse tutorial como fazer uma edição de vídeo pelo celular usando o aplicativo CapCut. Durante o vídeo mostrarei todos os detalhes. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Se inscreva 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 no canal. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau.